A gente conversa agora com o presidente da CMTC, o Tarcísio Abreu. Tudo bem, presidente? Bom dia para o senhor. Olá, Nayara. Bom dia. Tudo bem? É, presidente, vamos então esclarecer agora todas as dúvidas do pessoal sobre o bilhete único. Primeiro, não sei se o senhor estava acompanhando, mas a Camila está lá no terminal e conversou com algumas pessoas. Tem gente usando o bilhete único, mas sem saber como usa, até porque nem todo mundo tem o acesso à internet. Faltou aí, por parte da CMTC, da RMTC, uma divulgação maior, uma informação maior, principalmente para quem não tem esse acesso à internet? Nayara, nós fizemos um folheto de comunicação, nós temos pessoas dentro dos terminais dando esclarecimento sobre as informações do bilhete único, como utilizar, como usar melhor esse benefício. Então, as informações estão sendo passadas e nós temos toda a orientação sendo disponibilizada dentro dos terminais, nos pontos, hoje nas redes sociais da CMTC, redes sociais da Prefeitura, do governo do Estado. Nós criamos um folder, que é o do bilhete único, que também está sendo utilizado, que tem toda a orientação. Então, essas informações estão sendo repassadas. O que acontece, Nayara, é que isso é uma mudança de comportamento, é uma mudança de hábito. Nossos passageiros, há muito tempo, se locomovem, fazem uso do sistema de uma forma, e nós estamos propondo uma nova forma, dando para ele a possibilidade agora dele planejar a viagem. Então, isso é uma mudança, né? Isso leva um pouco de tempo, mas as informações estão sendo passadas, nós estamos esclarecendo, tirando as dúvidas, para que o nosso usuário possa utilizar o melhor desse benefício. Pois é, o panfleto a gente percebeu que começou a ser entregue na segunda ontem. Nossa equipe até esteve presente no terminal a semana inteira, na sexta-feira, e ontem realmente o pessoal estava entregando aí esse panfleto. Mas a CMTC pensou em alguma outra estratégia? Eu pergunto isso, presidente, porque a gente chega ali, a Camila, inclusive, que está no terminal, ela chega e pergunta, você já sabe sobre o bilhete único, está usando? E a pessoa fala o seguinte, olha, eu estou usando, mas eu não sei nada. Ou então, tem gente que está usando, não está usando, com medo de pagar por duas viagens, pagar um pouco mais. Eu queria que o senhor esclarecesse esse ponto para a gente. O maior medo que a gente percebeu aí do passageiro é justamente pagar a mais, pagar dobrado, perder o tempo. Eu queria que o senhor falasse desse prazo. Quando começa a cobrar uma outra passagem? Tá. Na verdade, eu quero dar tranquilidade para o nosso usuário e conforto, que não existe essa possibilidade da gente cobrar duas tarifas no prazo menor. Na verdade, o bilhete único, ele permite que hoje o usuário possa usar durante duas horas e meia, está certo? Qualquer, né, quatro integrações, além da primeira que ele validou já no ônibus, ele pode usar essas cinco validações sem pagar outra tarifa. A gente pode garantir isso. O sistema que nós utilizamos no transporte hoje, né, nossa bilhetagem, toda aquela estrutura com reconhecimento facial, hoje a tecnologia mais moderna que nós temos no país é a que está hoje embarcada dentro dos ônibus. Então, não precisa ter medo, não precisa ficar inseguro, né, o sistema está preparado, é um sistema reconhecido, está certo? Então, você pode, durante duas horas e meia, a partir do primeiro embarque, utilizar novamente, né, para buscar outras linhas, outros serviços, sem pagar outra tarifa. Nós garantimos isso, porque o sistema é reconhecido, já foi testado, né, nós, antes de lançar isso, né, esse benefício, esse produto, o bilhete único, nós passamos mais de seis meses de teste, tá, Nayara? Então, os testes foram feitos, né, os exercícios foram praticados, para que a gente pudesse, né, na hora de implementar, não ter nenhum tipo de problema em relação a isso. Então, o nosso usuário, o que que acontece a partir de agora? Ele tinha um cartão fácil. Esse cartão fácil, desde sábado, e os folhetos, né, as informações começaram desde sábado a ser distribuídas nos terminais, desde sábado, esse cartão fácil, ele é o bilhete único. Então, ele pode utilizar da melhor forma, do planejamento da viagem que ele quer, no trajeto que ele escolhe, tá certo, por duas horas e meia, sem pagar nenhuma tarifa. A gente dá tranquilidade para ele e segurança para que ele possa usar o sistema. Presidente, vamos deixar os nossos telespectadores participarem, então, vamos dar voz para você que está aí assistindo Goiás no ar. Tem pergunta para o senhor, vamos jogar aqui na tela a pergunta, e saber de quem que é também a pergunta do telespectador. Tem aqui na tela, gente? Tem, vamos lá. É um André Luiz, do setor Goiânia 2, ele pergunta o seguinte, gostaria de saber se uma pessoa que não usa o transporte coletivo, e se um dia resolver usar, como faz para pegar o ônibus com bilhete único? Nayara, o usuário hoje, que não tem o cartão, né, não tem o cartão do bilhete único, não tem o serviço, não utiliza o serviço, nós, em dezembro do ano passado, lançamos, né, a modalidade de pagamento de crédito ou débito. Então, hoje, né, pode usar pelo celular, você pode fazer o uso do serviço, tá certo? Através do cartão de crédito e débito. Isso está permitido desde dezembro. Hoje, isso já representa 6% dos nossos usuários. Então, 6% dos nossos usuários são usuários novos que não têm o cartão, né, não têm o cartão do bilhete único, não têm o cartão do sistema, e utilizam via crédito e débito. Então, isso já está permitido desde dezembro. E cada dia que passa, os usuários utilizam dessa categoria, dessa modalidade de pagamento, porque isso facilita, isso dá praticidade, né, isso dá realmente acesso. O que a gente está fazendo agora é dar cada dia mais acesso ao nosso usuário, para que a gente possa, né, tornar o transporte coletivo mais atrativo. E essa pergunta é interessante, porque com o preço do combustível, né, presidente, muita gente tem migrado para o transporte coletivo e para outras alternativas também. Então, essa é a única possibilidade, através do crédito ou débito, se a pessoa não tiver o celular, não tiver como recarregar, estiver só em dinheiro, ela não consegue andar no transporte coletivo? Consegue também, com o dinheiro também, ela consegue fazer esse embarque, né, e o pagamento dentro do ônibus. O que a gente está pedindo, a questão do crédito e débito, é pela facilidade, é pela praticidade que isso dá, né, além dela também poder retirar o cartão dela em qualquer ponto de venda, nós temos mais de 1.500 pontos de venda, os terminais também fornecem um cartão também sem custo, então tudo isso pode ser utilizado, né, hoje tem essa rede toda disponível para o nosso usuário do transporte coletivo. Vamos para a próxima pergunta aqui do telespectador, então, na tela para a gente, tirando todas as dúvidas, é o momento da gente tirar as dúvidas sobre o bilhete único. A Creuza perguntou o seguinte, como fica o cartão integração? Vai ser, na verdade, instinto, né, instinto esse cartão, ele vai deixar de existir, presidente, ou não? Ah, era, esse cartão integração era um cartão que tinha um grupo muito pequeno de usuários, tá certo? E ele permitia exatamente essa integração que a pessoa poderia fazer utilizando o cartão sem estar dentro de um terminal. Hoje, na realidade, o bilhete único, ele traz mais benefícios do que o cartão integração, porque o bilhete único, ele permite durante duas horas e meia você fazer até cinco integrações, então o benefício é muito maior. Nós, por enquanto, vamos manter esse cartão, mas a ideia é que ele seja substituído pelo cartão do bilhete único, pelo produto bilhete único, que ele tem muito mais benefícios e muito mais utilidade para o nosso usuário. Então, existe o cartão integração, ele poderia fazer essa integração, só que o número é muito pequeno. Então, a nossa ideia é que o bilhete único venha substituir e o nosso usuário vai ter mais benefício, porque hoje ele permite cinco e o integração apenas uma. Então, ele vai automaticamente migrando todos os nossos cartões de integração para o bilhete único. Certo, olha, você que chegou agora, está ligando a TV, estamos tirando todas as dúvidas sobre o bilhete único. Tem mais pergunta do telespectador que chega pelo WhatsApp. Eva Maria, bom dia. Eu e minha filha pegamos o mesmo ônibus com a mesma carteirinha. Isso ainda será possível? Ou tenho que fazer outra carteirinha, presidente? Olha, Nayara, do que nós acompanhamos desde a implementação do bilhete único, eu acho que essa pergunta, ela é muito importante. É muito importante para esclarecer para todos. O bilhete único, ele é pessoal e intransferível. O que nós mais tivemos dificuldade e os problemas que nós enfrentamos desde sábado é exatamente isso. Quando você tinha um cartão fácil, você fazia exatamente como foi feito o caso da nossa usuária que falou aí da pergunta. Ela usava para ela e usava para a filha com cartão fácil. Mas o bilhete único, ele não pode ser feito dessa forma. O bilhete único, ele é pessoal e intransferível, porque a partir de agora nós temos o reconhecimento facial que vai ser utilizado. Então, o que nós recomendamos? Todas as pessoas que compartilhavam o cartão fácil, agora com o bilhete único, o que a gente solicita é que retire um cartão, porque esse cartão é pessoal, ele é intransferível e agora também conta com reconhecimento facial. Então, nossa orientação é que todo, quem tem hoje um cartão e precisa utilizar para duas pessoas, que faça a retirada do cartão em qualquer ponto de venda, qualquer ponto de venda e nos terminais. Isso é uma informação importante. O que nós temos observado das dificuldades, desde sábado até hoje, é exatamente essa pergunta que foi feita pela nossa usuária, que é utilizar o mesmo cartão para duas, três pessoas. O que acontece quando você faz isso? Como tem um reconhecimento facial, o cartão é pessoal e intransferível, esse cartão acaba sendo bloqueado, e ele fica bloqueado por sete dias. Isso está no folheto com as orientações que nós criamos, está certo? Então, o nosso pedido, se você tem um cartão, ele é seu, ele é pessoal e intransferível. Retire um outro cartão para outra pessoa da sua família, que anda junto com você, para que você não tenha nenhum problema na utilização do serviço dentro do ônibus. Presidente, vamos chamar a Camila agora, que ela está no terminal, ela está no prazo da Bíblia, gente, é isso? A Camila está lá para conversar com os passageiros, vamos ver se ela achou pessoas com mais dúvidas aí, Camila. Tela dividida entre o presidente da CMTC e a Camila lá no terminal, para saber de perto essa realidade. Você já trouxe logo cedo, Camila, muita gente com dúvida. E aí, encontrou mais uma dúvida para a gente? Sim, Nayara, e é o seguinte, eu já quero passar para o presidente da CMTC, o Tarciso, a seguinte pergunta, que é a pergunta que eu mais escutei aqui, desde que a gente chegou, a gente chegou às 6 horas da manhã, e eu vou conversando com as pessoas para saber quais são os problemas que elas estão tendo, né, com relação ao bilhete único. Mas a pergunta que eu mais ouvi, Nayara, e você pode repassar para o Tarciso, eu não sei se ele está me ouvindo, é a de que quando o passageiro do transporte coletivo vai ter transporte coletivo de qualidade. E o que eles entendem com o transporte coletivo com qualidade? Não andar em ônibus lotado, esse ônibus passar na hora certa, não andar em ônibus sucateado. Então, essa é a primeira pergunta que eles fazem. Eu posso abordar perguntando sobre o bilhete único, mas sempre eles perguntam. Tudo bem, o bilhete único, ele é a primeira, né, a primeira mudança de uma série aí, que a CMTC, a RMTC e o poder público querem implementar para melhorar a qualidade do serviço público. Mas o que eles querem saber é quando. Eles vão ter ônibus melhores, vão andar sem ser espremidos dentro do ônibus. Essa é a primeira pergunta que eu passo. Enquanto isso, a gente vai caminhando aqui, mostrando um pouquinho da situação aqui no Terminal Praça da Bíblia para vocês. Certo, Camila. Vou repassar a pergunta para o presidente. Presidente, a Camila está lá no terminal e aí o que ela mais ouve falar, na verdade, não é só sobre o bilhete único, não, viu? É sobre a qualidade do transporte coletivo aqui. As pessoas reclamam de sucateamento, de superlotação, de demora. Essa espera aí incansável pelo transporte público, a gente sabe que o bilhete único é uma etapa, né, para mudar isso. Mas sem promessa, chega, o pessoal não quer mais promessa, quer prazo mesmo, quer saber quando que pode ter efetivamente um transporte de qualidade digno para essa população que trabalha, que acorda cedo e sai todos os dias para trabalhar, presidente? Nayara, nós estamos trabalhando para isso, né? Eu acho que você falou uma coisa importante. Nós não estamos aqui fazendo promessas, né? Eu acho que, assim, o bilhete único entrou dia 2 de abril, nós temos dia 1º de maio o Vale do Transporte Assinatura, um outro produto que vai trazer muito benefício para o usuário, que é trabalhador, que usa do Vale do Transporte. Nós estamos agora, né, organizando a reunião, né, com todas as montadoras para poder trabalhar um planejamento para aquisição de frota e renovação dessa frota que nós estamos vendo. Realmente precisamos, né, comprar ônibus novos, dar mais qualidade para os nossos usuários. Nós estamos todas as semanas, todas as semanas, sem exceção, Nayara, colocando viagens novas, incrementando viagens nos horários de pico. Foram mais de 1.100 viagens, né, desde setembro para cá. Nós estamos incrementando, porque nós estamos vendo o movimento, o volume, né, de passageiros, né, cada dia que passa, a demanda está aumentando. Ficamos felizes com isso, então nós temos que dar resposta para isso. Semana passada, nós incrementamos 88 viagens. Essa semana, nós temos programado aí mais 68 viagens, incrementando no horário de pico. O que é isso? O que representa isso? Exatamente a redução, né, entre uma viagem e outra, reduzindo o intervalo entre as viagens, para que a gente não tenha aglomerações e terminais, para que a gente possa dar um serviço de maior qualidade, né, para que a gente possa realmente dar esse conforto para o nosso usuário. Então, o que nós estamos fazendo realmente, e você falou muito bem, é um processo, é um planejamento, né, nós sabemos que existem problemas, não estamos aqui para fugir dos problemas, nós estamos aqui para reconhecer, estamos aqui para trabalhar, né, estamos dedicados nisso. Esse foco, né, de realmente reconstruir, reconstruir é por isso, é porque nós acreditamos que precisa de uma transformação, uma transformação completa, né, desde o ônibus, dos abrigos, o Citibus 3.0, são os produtos tarifários, temporários, né, bilhete único, vale de transporte e assinatura, bilhete de um dia, bilhete de uma semana, o pós-pago, que você pode pagar na sua fatura e do cartão de crédito, a meia-tarifa, que é outro benefício também gigante, que vai ser muito bom para o nosso usuário. Então, existe um planejamento para tudo isso, e na realidade tem data, né, tem prazos, tudo vai acontecer a partir agora, do dia 2 do 4, e nós estamos fazendo essas entregas. Então, o senhor falou em prazos, né, presidente, a gente vai acompanhar essas mudanças de perto, que é uma questão de dignidade mesmo, o passageiro, ele está cansado, né, de passar por essa humilhação todos os dias, e olha, eu já fui algumas vezes aí nesse terminal que a Camila está, é difícil não achar um ônibus superlotado logo cedo, que sai ali mesmo com as pessoas amassadas, apertadas, e a gente ainda está se livrando, né, estamos saindo de uma pandemia, mas ela ainda existe. Tanto que tem muita gente aí nas imagens que estão usando máscara. Obrigada, viu, presidente? Nayara, eu queria aproveitar aqui a oportunidade, né, em seu nome, né, agradecer toda a Rede TV, a Rede Record, pela oportunidade. A Rede Record tem nos ajudado muito nessa divulgação, na distribuição dessas informações, porque acho que o que o usuário mais precisa é isso, é esclarecimento, é tirar dúvidas, nós da CMTC sabemos, né, que essa mudança é a mudança de transformação de comportamento e de hábito. Então, a Rede Record sempre esteve do nosso lado, então a gente agradece por isso, pela oportunidade, e estamos sempre à disposição para tirar todas as dúvidas e esclarecimentos. Obrigada, presidente, mais uma vez por esses esclarecimentos, viu? aceitada, que o falta eu vou しょう,